Tudo que nós queríamos era apenas um Battle Royale que a gente poderia jogar junto, competir junto, morrer junto e tudo aberto, onde você pudesse ir para onde você quisesse, tá ligado? E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o antigo Dragoa e agora Mr. Lobo Furioso. Eu sei que eu não tenho postado vídeos recentemente e só sumi, mas eu sempre tive essa paixão de trazer novamente vídeos assim como eu acho um jogo que vale a pena jogar. E como vocês sabem, caras, eu sempre encontro esse tipo de jogo. Mas infelizmente eu tenho um doido podre para jogos e eles nunca duram quanto tempo tem que durar. Vocês mesmo desse canal sabem que eu vim do Mars, que virou ZMR, depois de tantas outras ações que existem, por aí. Eu sempre joguei jogos pequenos e fui fama em jogos pequenos. Tirando o Overwatch realmente, que eu fui pro player e ganhei algumas competições. E inclusive fiquei muito tempo top ranking em coisas legais. Mas vocês me entendem que eu sou um cara que gosta de jogos de nicho pequeno. Inclusive, eu sou um dos caras que pode falar com toda autoridade, né? Vou puxar aqui o... Ó, ó... Eu posso falar com toda autoridade... Deixa eu ver aqui, peraí, onde é que tá essa merda aqui que tem todo jogo aqui, porra. É que eu tenho 1455 horas de Paul Wood. E eu entendo de Paul Wood. Entendo até o ponto de saber o que que é legal e o que que é meme, sabe? E eu encontrei o Mirai Bo! Mirai Bo Go! Lindo e maravilhoso! E eu pensando, pô, é scam, velho, porque o jogo é igual. O jogo é igual, velho, é scam. Os caras vão roubar, os caras só viram pra ganhar dinheiro mesmo. Aí nisso você vai... Ah, eu vou dar uma chance pra esse jogo, velho. Vou jogá-lo. E você começa a jogá-lo. E você começa a descobrir muita coisa nele que é diferente de Paul Wood. Inclusive, um carinho especial. E tudo que Paul Wood tinha de mal, de canalice, que dava pra bugar e os caras bugavam mesmo, foda-se. Eles corrigiram, tá ligado? Mas o fato é esse. Infelizmente, hoje, no dia 22 de novembro de 2024, venho aqui com uma triste notícia do encerramento do jogo. Parece que é um descontinuamento do jogo, tá ligado? Não sei se esse jogo volta no futuro. Não tenho a menor intenção de pedir reembolso sobre os dinheiros que eu gastei. Não gastei tanto. Tipo, eu gastei um quê? No máximo uns 150 reais, 200 no máximo. Quem me conhece sabe que isso é pouco. Porque eu gasto muito mais, à toa. Em jogos... Tem servidores do Paul Wood mesmo que eu gastava isso mensalmente. E olha que Paul Wood já é. Você compra uma vez. Ou seja, como você gastou isso tudo novo? Eu gastei porque o servidor é pago. Tem que pagar, velho. Se jogar com os amigos, o servidor é dedicado. É caro, porra. Tipo, 8 pessoas é 150 conto. Agora que eu conheci a turma do Tais, em breve, já que eu estou dando esse pé, voltando nesse vídeo, eu vou falar disso. Eu vou falar do Tais. O servidor do Tais. Como o servidor do Tais está reivigorando e fazendo com que Paul Wood sobreviva mais tempo. Não que ele seja aquele cara. Oh, meu Deus do céu, o Tais está salvando o jogo. Não. Mas se não fosse ele, cara. Tenho certeza que estava dia pior. O cara, literalmente, juntou com uns caras que eu não conheço. Não tive o prazer de parar para conversar. Mas são desenvolvedores que trabalham com Paul Wood. E eles pegaram o Paul Wood e destrincharam. Criando coisas novas, trazendo para o jogo. Eu vou ainda fazer vídeo sobre isso, tá ligado? Não vou trazer agora. Vou focar no nosso Mirai Bo. Inclusive, tem muita gente. Inclusive, eu fiz esse vídeo exatamente com a Radice. Tem muita gente meter o pau no Mirai Bo. Não, que o Mirai Bo é uma merda. Mirai Bo é só uma cópia, meu irmão. Infelizmente, hoje se encerra o jogo. Mas eu gostaria, antes de dizer para vocês, se o jogo é um scan ou não. Então, eu quero mostrar para vocês fatos que o jogo tem, que mostram o meu ponto de vista. E eu gostaria muito que vocês observassem isso, para dizer se o jogo foi um scan ou não. Tá bom, galera? Eu sei que os scans são a nova praga digital, né? O pessoal pega o hype de alguns jogos e... Pá, vamos criar um jogo em cima desse jogo rápido, rápido, rápido e vamos surfar. Cara, não é assim, velho. Quando alguém cria um hype desse joguinho, nós conhecemos vários scans que tiveram recentemente. Inclusive, o pessoal até mesmo... Até mesmo se os jogos AAA não se escaparam de Cyberpunk. Mesmo teve uma época que o pessoal achava que era scan, viu? Aí, olha o que é hoje. Se não um jogo com o melhor gráfico que existe, tá ligado? O pessoal botando gráficos realistas no jogo de um GTA da vida, tá ligado? Mas o Miraibo, ele tem detalhes muito interessantes que gostaria muito de debater, viu? Só para mostrar aqui, essa aqui é a nota de encerramento. Então, para terminar de falar sobre ela. Eles agradecem o desenvolvimento deles, infelizmente. A Dream Club, que é a empresa por trás do Miraibo. Eles falaram, tá ligado, sobre isso. De vista da justiça de estratégia do movimento de operação. Porque ontem mesmo, eles revogaram. Tipo, eles tiraram toda a monetização do jogo, tá ligado? Tiraram, tiraram tudo, tiraram tudo. Inclusive, vamos entrar no jogo, vamos? Para mostrar? Ó. Esse aqui é a cara do Miraibo, né? Ele lembra muito aquele AFK Journey. Eu acho fabuloso aquele negócio. Ou seja, quem copiou, copiou sabendo o que há de mais bonito no mercado. AFK Journey. Eu só não invisto mais tempo, porque realmente é muito solitário. E é uma jornada AFK. E eu fico meio depressivo, deixar o PC ligado com essa merda lá rolando. E no celular, piorou. Mas aqui é a tela de padrão. Isso aqui é uma skin de evento que eu tive. É uma skin bem merda, bem bonitinha. Eu adorei ela, tá ligado? Ela é mais bonita nas costas dela. Eu vou mostrar daqui a pouquinho isso. Mas essa aqui é a tela, tá ligado? Ó. Antigamente, aqui na loja, tinha todo um negócio aqui. Tinha para comprar e assinar o servidor, né? A de guilda. E comprar os slots. Inclusive, tinha um shop, tá ligado? Que era um pouco diferente desse aqui. Que era para outras coisas. Não lembro o que era, velho. Diamantes, é. Você comprava diamantes, né? Na moeda do jogo. Mas aí você fala. Mas lobo, isso aí é um escampo. Os caras queriam só para o farmar dinheiro. Cara, eles deram skin de graça. Para quem botasse dinheiro, tá ligado? Tinha umas skins que você via. Que era bonita. Olha pra isso. Que bonita, tá ligado? Tipo, legal. Bem feita. Tipo, você que está acostumado a desenvolver jogos. Como eu estou, tá ligado? E vejo muito assets por aí. Não é assets, tá ligado? Ah, isso aqui eu encontrei para vender. Lá era 9,99 dólares. Não sei o que lá. Não. Os caras fizeram. Os caras fizeram essa merda aí. Tá ligado? Então, tinha skins. Tinha tudo. Eu só me arrependo. Eu só fico com pena que ele gastou muito dinheiro. Eu mesmo não gastei. Mas se esse jogo tivesse durado mais de um ano. Eu tinha gastado. Com certeza. Todo mundo sabe o que eu faço isso. Porque eu gosto muito de gastar dinheiro com jogos. Eu gosto de skins únicas. Mas esse aqui é o joguinho. Tinha todo um esquema. A guilda. Você poderia, tá ligado? Ter um servidor de guilda. Fazer. Eu só tive três malucos meus, tá ligado? Que são os brother que jogavam comigo. E era pequeno, tá ligado? O jogo era pequeno. Mas ele era grande na proposta do que ele queria fazer. Para quem nunca conheceu Mirai Bo. Entenda que o jogo, quando você começa a jogar. Você parece que você está no pau ouro. Mas o jogo é tão graficamente mais bonito, tá ligado? Que eu acharia até de debater sobre isso, tá ligado? Para a gente fazer um dossiê verdadeiro para a gente finalizar. Eu tenho até umas contas aqui, ó. Eu tenho uma no VIP, né? Porque era meu personagem de live 60 mais forte. Depois eu tinha feito no free. Vê. Saiu hoje, ó. O servidor já deveria estar fechando as portas. E ainda tem jogador jogando no free ainda. Isso aqui só nas Américas mesmo, até. No jogo nunca teve tantos jogadores, tá ligado? Mas no VIP mesmo ele morreu. O VIP ninguém loga mais. O pessoal já deve estar pegando o rebolso, tá ligado? Aí vai ficar na... Vai ficar no preg aí com a DreamCub. Se bem que eu acredito que a DreamCub, cara, não é... Não tem como ser, tá ligado? Não tem como ser, tá ligado? Um scan, tá ligado? Porque é um scan muito bem feito, tá ligado? Que eu queria muito. Se isso for scan, cara. Eu quero cair todo mês em um scan desse aqui, velho. E vamos conversar sobre isso. Primeiramente, vamos entrar aqui no VIP. Olha, vê como é que ele entra. Ele fica aquela telinha pequenininha, mas depois ele enlargue, tá ligado? Ele fica só no cantinho mesmo, pra você conversar com a galera. Você olhar alguma novidade, pá. O jogo é literalmente pau ou outra, tá ligado? Só que com pequenos detalhes, cara. O jogo, ele simplesmente, ele tem mais mecânicas, tá ligado? Tipo, a mecânica de glide, a mecânica de coisas que existe no jogo, tá ligado? Tudo isso é fabuloso. Mas vamos conversar sobre isso devagarzinho, né? Ó. Isso aqui é o JetRag daqui, ó. O JetRag daqui, ó. Não é tão rápido. Porque eles fizeram isso pra não quebrar o jogo, né? E eles estão certos. Porque o JetRag, ele é tão rápido que ele servidor larga pra caralho lá. Fazendo com que as coisas sejam lindas tão rápido. Eu sei que o servidor fica alocando infinitamente memória lá. E isso aqui é a minha base que eu fiz de farm, tá ligado? Bem feinha, tá ligado? Bem... Isso aqui, antigamente, o pessoal não era quicado, não. Aí dava pra deixar o boneco aí ficar. E ele farmando, fazendo as coisas aqui, tá ligado? Ó, isso aqui é o Tempest. Ele é como se fosse o... O... Não sei o nome dele, ó. Vocês vão recordar aí. Não sei o nome dele. Vou botar na tela aí, depois vocês verem. E tem vários que são similares, tá ligado? Mas vamos conversar sobre isso. Ó lá, a ilha. Proibida. A ilha proibida aqui é o satanás de rabo. Porque os bichos lá, eles pegam agro em 15 metros de distância, né? É uma miséria. Aí vem todo mundo surubo em cima de você, tá ligado? Parece brincadeira. A ilha proibida do Power World perto daquela linha. É, ó. Amanheceu. Ó efeito de sol, velho. Nesse jogo, velho. Como é bonito, velho. É muito foda, velho. E esse sonzinho de fundo que vocês estão ouvindo? E tem um cano, caralho, a quarta e tropical. No começo você tem um ódio do cara, mas depois você se afaixando. Você começa a ouvir ele, né? Mas, então. Power World, ele tem muita coisa errada. Mas temos que dar a mão que Power World trouxe muita coisa nova. Que Pokémon não trouxe. E nenhum outro jogo trouxe. Tudo que nós queríamos era apenas um Battle Royale que a gente poderia jogar junto. Competir junto. Morrer junto. E tudo aberto. Onde você pudesse ir pra onde você quisesse, tá ligado? E Power World trouxe esse elemento, cara. E a gente, né? Simplesmente. Começou a ver uma chuva de jogos desse tipo sendo anunciados. Eu não me lembro do que dia foi que o Miraibo. E na certa devia ter um nome, né? De escondido, né? Por aí. Que era um jogo bem... É um nome bem genérico. Ele veio mudar... Miraibo veio mudar o seu nome recentemente, tá ligado? Mas ele tinha um nome bem genérico aí. Eu vou botar na tela aí. Ele era Petcraft. Aí depois antes disso era... Sei que lá, sei que lá. E o que acontece? Que Miraibo, ele meio que tipo... Ele tem seu próprio identidade. E o pessoal não sabe. Por quê? Porque não entendeu, tá ligado? Que o jogo, ele queria copiar coisas básicas. Ó, inclusive isso aqui, ó. Isso aqui que é muito interessante, galera. Que é a mecânica do jogo que fez muita gente dar rejiquite do jogo e sair daqui. É a mecânica de pokebolas. As esferas do jogo. Essas esferas, elas são dadas quando você upa e todos os dias pela manhã. E dependendo de que se você for VIP, você tem um dobro. No meu caso é o dobro. Era pra vir só 20 ou 15 aqui. Isso porque eu tenho pontos de maestria distribuídos, tá ligado? Que esses pontos de maestria é uma coisa linda e maravilhosa aqui. Era muito divertido trocar de servidor, cara. Porque seu personagem, ele não fica o mesmo. Depois que você joga a primeira vez, faz as missões, pega os books, ó. Esses bookszinhos aqui, ó. Tipo aqui, ó. Esse aqui eu não tenho nada, né? Mas eu vou gastar logo aqui, já que o servidor vai fechar mesmo. Ó, eu vou comprar tudo aqui, ó. Maestria pra em fogo. Quer dizer o quê? Quando eu for capturar um monstro que já tem muito fogo, eu tenho uma vantagenzinha. Ó, eu não tenho tudo, tá ligado? Falta pro nível 10, mais um só livro desse aqui. E eu não tenho. Mas fechou em 9. Ou seja, na hora que eu vou capturar esse monstro, com certeza eu vou ter porcentagem maior. E é bem maior mesmo, cara. Tipo, às vezes eu tenho 100% de chance, velho. Level do bicho. Antigamente eu tinha que gastar umas 2, 3 pokebolas. Eu gasto uma só, tá ligado? Dessas bolinhas aí. Tá ligado? De primeira pega, tá ligado? Se jogar pelas costas, é que pega mesmo. Ó, as minhas conquistas aqui, ó. Tá ligado? Temporada. Eu fiz de pé. 94 barra 94, cara. O de exploração, 81 barra 81. Social fiz 11 barra 18 ainda. Temporada fiz 27 barra 41, velho. De tudo que tava pra fazer. E o legal do jogo é que tinha um sistema que eles vieram logo depois de... O jogo lançou, cara. Antes mesmo de colocar o passe. Eles fizeram isso, tá ligado? De tão apreço que eles tinham por você. O passe é esse aqui, cara. Ó. Esse aqui era o passe, tá ligado? Que dava as coisas. Você comprava, né? Vinha umas skins gratuitas e... Vem as coisas que você comprava de passe, tá ligado? E é um zitzinho que você... Puta que pariu. Quem não aproveitasse não aproveitou, cara. Porque por mais que você, tipo, te fizesse... Ah, eu não quero pagar o passe. Mas jogue o passe. Que pelo menos você pegava os zitzinho que tava lá, tá ligado? Que é um zitzinho que faz a diferença todinha no jogo. Inclusive, o Power World, todo mundo conhece. Tem alguns itens lá que é... Aquele colar. Aquele... É o colar? Não sei como é que é o chamado nome. Que é um colarzinho que você coloca que o bicho... Ele não cai, tá ligado? Pra ele não... Você não consegue matar ele. Ele fica travado com um ponto de vida, não tem? Aqui também veio nesse negócio. Só não sei se ele veio de graça. Eu acho que ele veio aqui, ó. Também, pros dois, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver onde é que ele tá. Esse passe aqui. Deveria... Eu nem devia estar mostrando isso, tá ligado? Eu nem sei onde é que tá esse passe, cara. Eu acho que era a missão. Isso, cara. Eram missões. Não daqui. Essas aqui são missões pra você evoluir o passe. As missões que eu tô falando eram missões mesmo. De missões mesmo, tá ligado? Que estavam aqui, ó. Nessas missões daqui, ó. Ó. É exatamente aqui. Ah, não. Mentira. Era missões daqui, ó. De conquistas aqui. Da temporada. Era tudo aqui, ó. Tá vendo? Aí, ó. É aqui mesmo. Tá vendo? Tava tudo aqui. Que eram amuletos e coisas que você pegava aqui, tá ligado? Só que é tanta coisa que puta que pariu, ué. Tem um descolar aqui. Eu não sei onde é que tá. Mas, enfim. Vamos voltar pra cá. Ah. Vou mostrar pra vocês as esferas. Tá vendo as esferas? Ó. Eu vou tentar retirar. Não consigo. Por quê? Atingiu o limite diário. O limite diário é 999. E eu tenho 998. Eu teria que gastar 30 Pokébola pra poder coletar essas 30. Ou seja, a galera que ficou chorando, dizendo. Ah, não tem Pokébola não. Você quer lá, você quer lá. Cara. Esse sistema de Pokébola, apesar de ser pago, é tipo... É selvagem. É. Tipo, se o cara for descontrolado, o cara sai gastando dinheiro, tá ligado? Eu mesmo tinha visto vários, tá ligado? Desses filhos das putas, desses youtubers aí, que estavam torrando. Vinha com 300, leva o trem. Tava com 300, larra o trem. E oito, tá porra, tá esbojando pra caralho, né? Só que o problema é esse, tá ligado? Tipo, o cara tinha dinheiro, o cara queria fazer o conteúdo, tá ligado? Dando um tiro dele. E ele gastando, tá ligado? Ah, isso aqui é investimento, tá ligado? Inclusive, se um cara gastasse aqui, eu não ligaria nenhum, pô. Porque, pô, alguém tem que pagar o servidor, tá ligado? Eu mesmo já gastei comprando pokébola pra eu ganhar aquele nível. Que eu tava em casa o dia todo, coçando o saco. Eu, pô, eu só tenho esse dia pra upar, que eu vou upar logo tudo que tiver que upar, né? Foda-se, vou comprar aqui umas 50 pokébolasinha e vou-se embora. Cara, gaste. E eu gasto, tá ligado? Gastei mesmo, tá ligado? Foda-se, tá ligado? Tipo, mas eu não gastava direto, tá ligado? Tipo, era realmente um dia que eu vi que eu fechei muito cedo, tá ligado? E eu, pô, tô jogando com os malucos aqui. E eu não consegui fechar o servidor. Jogar até o nível que eu queria. E você paga, tá ligado? E você gasta, tá ligado? Tipo, você não é forçado a gastar. Porque, como eu posso ver, depois de um tempo as esferas, se você economiza direitinho. As esferas ficam infinitas, cara. Porra, você fica com isso aí que você nem gasta mais, tá ligado? Você pode até escolher. Escolher, ah, hoje eu vou pegar 200 bichos desse aqui e vou fechar 4 estrelas, tá ligado? O problema é esse, tá ligado? Que você tem que botar na cabeça que pode ser um pirraga chegando aí, gastando tudo aí. Mas também pode ser uma pessoa cabeça que ninguém sabe a hora certa de gastar, tá ligado? E a gente tem que tirar o dinheiro de algum lugar. E eu acho tão merda, tá ligado, as pokébolas. Mas eu acredito que, tipo, não é uma prática muito, ó, meu Deus do céu, vai matar alguém. Pior é do que o universo que tá saindo aí da tensa, que tá com esse negócio de, ah, você tem que capturar um bicho SRR, você tem que ter uma carta SSR. Meu irmão, isso aí que vai ser uma prática predatória do caralho, pô. Vai vir dinheiro demais, tá ligado? Tenho certeza, tá ligado? Eu tô com pena que a gente tá jogando o que o universo, tá ligado? Mas o fato é esse, galera. O jogo, ele não te forçava a te comprar nada, tipo, apesar de tá tudo lá, pô. Tipo, pra teleportar rápido, ressuscitar, tudo isso aí eu tenho, tá ligado? Dinheiro e graça no jogo, pô. Tipo, se tivesse uma guerra hoje aqui, eu tava feito, tá ligado? Eu tava teleportando que nem lixo, matando a galera que nem lixo e vazando. Nem lixo, tá ligado? Fora que, geralmente, vamos conversar sobre isso, né? O que culminou o final. Porque eu tô aqui só enrolando, né? Vocês, mas falando sobre como o jogo, ele é igual, mas ao mesmo tempo ele tiver a capacidade de deixar coisas diferentes, tá ligado? Inclusive, mesmo mecânica, você pode ver, ó, tá aqui, ó. Aquelas coisas soltas, as almas no chão, ó, tá ligando aqui, ó. É uma coisa mais bonita, até que tem pra outro. E tem aquela mecânica de pegar, de soltar os povos que estão presos em base, tá ligado? Inclusive, bosses que estão soltos no mapa, tá ligado? Aqui, ó, com bosses soltos, tá ligado? Inclusive, tem esses bosses que... Eita, pô, bua da caralho. Esse bicho é tão rápido que ele dá uma bugada. E meu perigo enxerga tá alto, tá ligado? Eu sempre joguei com esse perigo alto, não sei porquê, velho. Tem amigo meu que tá jogando com 120 e eu tô jogando com 256, hein? Mas eu nunca liguei, f***. Mas uma coisa é certa, ó, tem jogadores aqui nesse servidor, meu, ó. Esse VIP 111, ele é bem vazio, mas de vez em quando, vídeo e volta, vem jogadores pra cá, tá ligado? Agora que o jogo vai fechar as portas, com certeza, né, todo mundo vai embora, né? Infelizmente. Mas o jogo é imenso, cara. O jogo tem todos os biomas que deveria ter, tá ligado? No jogo normal, tem aqui, ó, o vulcão, tem tudo, aqui a neváscara, anda de gelo, o deserto e várias áreas que eles ainda poderiam comentar, velho. E por que eu acho que esse jogo não é escândalo? Pelos pequenos detalhes de coisas que eles tinham no jogo. Que você chega no jogo, você joga por quatro horinhas e você nota, tá ligado? Que tinha coisa que eles não tinha como, eles terem, tá ligado? Só fazendo um scan e f***-se. Eles se atentaram a pequenos detalhes, inclusive, ó, essa aqui é minha base, onde é que ela é? Em cima da cabeça de dragão, daquela de que tem de ossos do mapa ali. Só leve o alto e sobe aqui, tá ligado? E o cara faz. Olha como é bonita. Olha o glider. O glider desse jogo aqui é lindo e maravilhoso, tá ligado? O glider é esse aqui, ó. De ficar planando, tá ligado? E muito, foi da cópia do... Ó, se você pega uma rampinha aqui, ó, você sai planando que tem um c***, ó. Indo embora, tá ligado? Você solta no espaço, você clica de novo. E essa mecânica até no mesmo mobile, ó, é bem facinho, tá ligado? Inclusive, ó lá, cabe-se dragão lá lá abaixo, ó, que coisa mais linda. E esse jogo é bonito, cara. Tipo, esse jogo, ele tem o tom que deveria ter pra um jogo do estilo de monstrinho, tá ligado? Ó, vários isso aqui, ó, tá vendo? Só cópia, só cópia. Você tá botando o olho que você jogou pra um mundo, você sabe que isso aqui é tudo cópia. Isso aqui é o Anubis, né? Mas aqui ele é chamado de Moon Hunter. Esse aqui, eu não sei que p*** poderia ser a cópia, talvez, da Azurobi, tá ligado? Mas a Azurobi tem sua própria cópia, que é uma... É uma neguinha... Qual é o nome? Ela é bem gótica, tá ligado? É Azurobi gótica, eu adorei. Inclusive, isso aqui, ó, se bota os olhos, isso aqui, ó, esse é o Miracle, que é o milagre. Ele é aqui, é o próprio Frostarya, né? Se você analisar direitinho, né? Ele tem uma versão dark dele, tem a versão... E essa aqui, a versão dele aqui é de grama, tá ligado? Eles trocaram tudo, cara. Tipo, eles sabiam que eles estavam copiando o Power World, sabiam. Mas eles trocaram tudo. Inclusive, davam de presente pra gente coisas que o Power World não deu, tá ligado? Tipo, o Anubis é lindo e maravilhoso, mas ele é um bicho de dia, tá ligado? E eles deram pra gente esse Anubis aqui, ó, que é de noite, velho. Nossa, ele fica trabalhando de noite, sem parar, ajudando a base, pré-net, que tudo aqui funciona melhor do que ir pra o outro, cara. Se a gente deslogar agora, e o servidor cair, e ninguém passar na base, tudo isso aqui para. Nada produz, tá ligado? Nada produz. Coisa que aqui não existe, cara. São vários servidores, como vocês viram. 400 servidores de free, e sei lá quantos de VIP. Fora ainda os de Guild, tá ligado? Tudo funcionando, tá ligado? Tudo funcionando. Mas, enfim. Vamos pegar aqui num detalhezinho. Eu quero mostrar pra vocês, até mesmo o evento que eles tiveram a satisfação de fazer, que é o evento de Halloween. Infelizmente, o banner dele foi embora já, né? Porque o jogo encerrou as suas coisas, os seus serviços. Mas, ele é esse aqui, ó. Inclusive, eu, tá ligado? Acabei em 13, nas Américas, servidor. Infelizmente, eu não consegui passar desse rank aqui, ó. Esse 187, esse andar aqui, é o satanás de rabo. O brother meu ficou em 14, e também travou aqui. Porque tudo que eu tava conseguindo passar, ele também tava conseguindo por causa de mim. E, inclusive, de rank de força da alma, tá ligado? Eu não buguei, cara. Não buguei. Esse Dark Volta aqui, eu bugou com força. A galera que tava bugando com força, tá ligado? Que era ter um jeito de matar o level 100, que era lixo, tá ligado? E, sem sofrimento, tá ligado? E eu não tava fazendo isso. Eu tava, de vez em quando, jogando com ele bugando. Tava. Mas, ele bugava naturalmente no mapa. Ele mesmo naturalmente bugava, tá ligado? E eu não forcei nada, tá ligado? Inclusive, pode ver que isso é a média, tá ligado? Normalmente, da galera, tá ligado? Ó. Tudo depois de mim, bugou, tá ligado? Do satanás de rabo. Tá ligado? Esse aqui não bugou, não. Esse aqui não bugou na moral mesmo, tá ligado? Esse aqui também deve ter jogado na moral. Mas, esse aqui, ó. Ou, vim, vim, vim. Não sei se ele bugou, não. Mas, esse cara bugou raro. Eu acho que ele bugou, porque faz tempo que ele tá travado isso aqui. Que muita gente pegou o pau e vazou, tá ligado? Na temporada cansada. Que é muito repetitivo, né? É foda pra caralho. Esse aqui, ó. Foi simbora, ó. Pra você ter 419, cara, desse ranking aqui. Meu irmão do céu. Você não tá nem dormindo, tá ligado? E esse cara aqui já também já não tava nem dormindo. E esse aqui, pra tu ter noção. Eu que tô aqui, ó. 294. E eu tava ganhando o quê? 1.6. Eu tinha que fazer 1.6 milhões pra upar. E esse, com certeza, eu devia ter que fazer o quê? 5 milhões pra upar. E ele tava upando 419. Ou seja, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Mas, vamos entrar aqui só pra mostrar pra vocês como é que era. Ó. Esse aqui era o VIP. Eu não tava jogando no VIP aqui, não. Tava jogando grátis. Eu vou entrar aqui só pra mostrar. Pra vocês verem. Porque o pessoal tava com o de preconceito. Teve stream, que eu não vou dar nome. Com o olho. É, mas aí não teve nada. Mas eu te pergunto, cara. O que é que Power Word trouxe pra gente do Halloween? Meu irmão. 4 Miserous Skins, cara. O evento de Halloween desse jogo. Mostrou que esse jogo não era scam, cara. Primeiramente, tá ligado? Trouxe umas skins fodas, tá ligado? Pra você pegar, tá ligado? No passe. Trouxe o passe. Né? Que eles também ficam lidados em pactos de magia. E, inclusive, tá ligado? Teve um próprio ranking de abissal, tá ligado? Do portal abissal. Esse aqui. E todas as noites aqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Ó. Já tá quase caindo de noite, tá ligado? Aqui é o relogiozinho aqui, ó. E eu vou mostrar pra vocês como é que é. Ah, acho que já encerrou. Acho que não vai mostrar mais, não. Isso aqui. Tudo isso aqui são ovos que já... Eu já devia ter pego, tá ligado? Do destruidor. Que, inclusive, trouxe o próprio jogo. Ele tem várias mecânicas. Mas eu me lembro de que eu tinha muita coisa pra contar. E eu não contei, cara. Nossa senhora. Eu me lembrei. Ó. Você lembra que eu falei uma coisa pra vocês sobre... A mecânica do jogo. O jogo que é uma mecânica de afeição. Pronto. Vou mostrar logo pra vocês. Você entenderam. Antes de um passo e lançar. Tem uma mecânica da afeição. Que é o seguinte. Tipo, esse bicho aqui, ó. O rolo. O rolo. Eu tenho afinidade com ele, tá ligado? Aí quando eu ganho afinidade com ele. Pelo menos a maestria 1. Eu ganho 10 de diamante. Ou seja. Diamante é a moeda da loja. Eu poderia comprar pokebola. Eu poderia comprar tudo, tá ligado? Só não podia comprar o quê? Um VIP. E eu não poderia renovar o slot do servidor, tá ligado? De Gilda. Não poderia. Mas, porra. Qualquer outra coisa eu poderia comprar. Inclusive, essa moeda. É a moeda que trouxe um elemento massa. Que é a moeda de vender bicho dentro do jogo. Ou seja. Aqui, ó. Acessando o mercado. Você vem aqui, tá ligado? Ó. E você pega, tá ligado? Pra comprar os bichos. E isso aqui são preços extremamente avacalhados. Porque a galera não sabia o preço certo das coisas. Mas isso aqui é o preço certo, tá ligado? Porque a caixa custa 550, tá ligado? Porque o servidor tem que ganhar o dele, né? Você compra uma caixa, que é chamada geladeira. E bota o bicho lá. E aqui, cara. Você meca... Você vende, pô. Tipo, você jogava esses servidores aí. Tipo, um... Perfalfizário da vida, tá ligado? Pra pegar mecânicas e itens que só tem lá. No caso aqui é diferente. Aqui só tem lá esses monstros, tá ligado? Nesses eventos. Aí se você não quisesse jogar o evento lá. Perder 20 dias se fudendo. Pra pegar a porra do monstro. Você simplesmente comprava e alguém quisesse, ó. Mas esse aqui é um surreal, pô. Não acredito nisso. Esse aqui, ó. 10 mil tá certo. Esse aqui pro 10 mil tá certo. Porque ele é 4 estrelas, né? O cara bridou de um satanite de rabo. E botou ele com tudo que devia ter, tá ligado? Porque a sombra do sobremundo, corajoso, calculista. Tanto é que, ó. 1.444 de ataque sem os buffs, né? Que é um buffzinho que dá pra brincar. Fora que ele é o melhor bicho que tem pra você botar pra minerar. Porque ele com mineração fica 5 e trabalhando à noite. Oxe, perfeito, cara. É minério pra até dizer chega. Pronto, galera. Coloquei agora aqui uma função. Eu tinha esquecido de plugar ali pra botar o som. Bom que vocês vão escutar um pouquinho o som do jogo. E, inclusive, gostaria de mostrar pra vocês sobre o evento ainda. E mostrar pra vocês como é que funcionava. Todas as noites, quando caiu, o evento pedia pra que você teleportasse pra esse lugar aqui, ó. E nesse lugar, haveria 4 tipos de eventos. Que todos eles se resumiam a entrar aí e comer na porrada. Infelizmente, eu fiz merda, né? Infelizmente, eu trouxe pra esse servidor uma galera pra jogar junto. Porque a gente pensou, ah, vamos fazer a força jogando todo mundo junto. Aí, como a gente era tudo amiguinho, a gente não se matou. Era um evento PVP, literalmente, cara. Era um sonho, tá ligado? Tipo, chegava aqui dentro, ó. Terra de ninguém, tá ligado? Tipo, aqui, ó. Essa porta aqui, ela leva pra um evento. Aí, ó. Nem dá mais pra entrar, ó. Nem dá pra entrar mais, ó. Que pena, cara. Que pena. Cadê meu bicho? Ó, o bom de servir pra esse aqui, ó. Eu tinha uma funcionalidade que pra o outro não vai ter nem tão cedo isso aqui. E eu posso buscar lá da base algum bicho meu. Ah, isso aqui são bichos que eu acabei de pegar daqueles ovos ali, né, ó. Bem fraquinho, tá ligado? Nem um bicho especial, tá ligado? Eu levei já os especial aqui, né, né. Ó, deixa eu trocar um aqui, né, ó. Lá da base eu troco aqui, ó. Só pra dar um mostrado aqui, ó. Ó, essa ilha todinha aqui, ó. Aí, essa ilha, dependendo de cada portal aqui aberto, era um tipo de evento. Tinha um que era pra quem conquistasse a abóbora. Tinha uma abóbora bem grandona ali no meio, tá ligado? Aí você tinha que se lutar pra pegar ela. Aí, outro evento era na sorte. Era um doce que você tinha que ir lá e pegar. Aí eu posso entrar, ó. Abaixaram, ó. Esse aqui era todo cobertão, até lá em cima, tá ligado? Eu posso entrar agora. Aí, ó. Aqui era o doce. Os doces ficavam aqui. E a gente tinha que, aleatoriamente, ir pegar os doces. Aí era na sorte, tá ligado? Tipo, quem pegasse pegou e garrava ponto. Eu e os brother, a gente deixava na sorte. Essa aqui era a doada da abóbora. Uma abóbora ficava aqui no meio. E quem chegasse primeiro, tem que ficar parado 60 segundos pra capturar a abóbora. Aí, imagina se fosse pvp, né. Que a gente não deu sorte. A gente fez merda de não entrar no servidor pvp, tá ligado? Tipo, nem pra matar os outros. Mas imagina você chegando no servidor, cara, matando todo mundo, velho. Nossa, isso é muito foda. E tem esse aqui, que também... Na verdade, tem esse aqui, que é o único que é evento que tem que fazer cinco pessoas ao mesmo tempo. Apareceriam círculos aqui, ó. Na frente de cada um negócio disso aqui. Aí tem que ficar parado. Aí apareceria um monstro bem aqui em cima. E tem que matar, tá ligado? Era o único que precisava de cinco pessoas. E todos esses aqui, chegava aqui e tava aqui. Aí aqui também tem um monstro aqui. Um boss ficava aqui. Esqueci o nome dele. Eu acho que era o... Esqueci o nome. Vamos botar na tela aí. Não lembro dele, não. Mas tá na tela aí. E a gente tem que combater ele, tá ligado? Aí quando ele morria, ele ainda dropava um baú aqui. Aí pegava esse baú. Ele dava ponto pra caralho também. E era isso, caras. Era isso, tá ligado? Aí depois de acabar, você podia vazar, tá ligado? Pro outro dia. E... Novamente... Ah, quando caísse a noite, ia vir um evento random. Novamente, tá ligado? E dava bem muito ponto, tá ligado? Bem muito ponto, tá ligado? Aí esses pontos você convertia pra aquele placar lá. Pra aquele ranking, tá ligado? E uma coisa interessante sobre o servidor, tá ligado? Pra muita gente, né? Falou mal. Muito youtuber, que eu não vou citar nomes. Meteu pau. Ah, o cara tem que recomeçar. Cara, queria pau-world ser igual a esse jogo, cara. Porque, meu irmão, esse avanço de força de alma aqui, cara, foi muito divertido. Meu personagem, ele se transformou em um super personagem, cara. Por causa disso aqui. Meu personagem aqui, por três vezes, quatro vezes, talvez cinco vezes mais forte que o do servidor, cara. Pra tu ter noção, o limite de carga do level 60 lá no servidor é 1500. De life, mesmo eu pontuando pra um satanite rabo, eu tenho um ciclo de life. E olha só a minha pontuação aqui, ó. Tô bem aqui, ó. De ataque. Eu posso, fiz vídeo de ataque aqui. Eu fiz muita coisa, cara. E era como se o personagem fosse super poderoso. Ele tem uma super estamina. Ou seja, você não sentia que tava fazendo um personagem comum, pô. Era literalmente um personagem fora da curva, fora da caixa. E olha só o detalhezinho, tá ligado? Como eram bonitos, tá ligado? Ó, tipo, isso aqui é a porra do teleporte, tá ligado? Aí você via ele espalhado pelo mapa, tá ligado? E você tinha uns NPCs especiais, tá ligado? Que você poderia trocar. Mas já foram todos removidos, já. Vamos ver se tem um aqui. Eu tenho certeza que tá, tá ligado? Se tiver, se ele existir, ele tá aqui. Ah, tá não. Só fica a casinha dele. Ficava um NPCzinho aqui. E na frente dele tinha três bichos sempre. Três bichos pra você coletar, cara. Automaticamente, velho. E tinha bicho raro. Inclusive, se você desse sorte, vinha esses bichos no servidor, tá ligado? Que esses bichos de temporada, tá ligado? E isso era fabuloso, cara. Praticamente, a gente, tipo, tinha uma facilidade enorme. Ó, ó, ó. Vocês me viram andando de Jet Dragon lá no servidor normal. Olha aqui. Eu tô no shift, ó. Correndo. Olha o gás. E olha só se gasta a estamina. A estamina tá bem em cima do boneco ali, ó. Olha só. Nossa, dá pra atravessar o mapa todinho, cara. Eu vou embora aqui. Ó. Alguém botou uma base aqui, ó. Que depressão, cara. Alguém chegou no jogo. Fez uma base logo no início do jogo. Não sei pra quê. Não sei nem mais nada. E foi embora. Então, meio que o jogo, tá ligado? Ele mudou algumas coisas pra ficarem realmente divertidos e você recomeçar, tá ligado? E não tem quem me coloque na cabeça que isso aqui era um scan, cara. Inclusive, mecânicas novas, né? Tipo essa aqui, ó. Essa árvore aqui, ela tava lotada de frutinhos, tá ligado? E essas frutinhas serviam pra fazer os candies. Os doces pra invocação de bosses. Aí você tinha duas formas, você tinha essas candies pra invocar o cachorro, o avestruz e o escaravelho. Tá tudo na tela aí que eu não lembro o nome dessa desgraça, tá ligado? Eu vou até pegar aqui pra mostrar pra você a foto deles, pra que eles eram. Vamos lá na minha base. Aí fica melhor, né? Aqui eu vou mostrando pra vocês, dando nome aos bois. É, vocês perceberam, né? Eu boto as bases tudo no mesmo canto, certo? Eu tenho um... Eu gosto de botar. Aí aqui, ó. Ó. Esse aqui é o... É o... O avestruz. Ele é muito bom. Nível 4. De capturar. Ele é tipo aquele avestruz que tem lá no Paulo, tá ligado? Ele é rápido pra caralho, tá ligado? Ele é bem rápido, tá ligado? Tanto é que copiaram até isso, tá ligado? Por isso que eu falo, tá ligado? Que esse jogo, ele tem alguma coisa com o Paulo, tá ligado? O Paulo deu algum esquema pra ele. Porque quem copiou, copiou o jogo em toda a sua base, tá ligado? Tipo, muita coisa igual mesmo, tá ligado? É incrível mesmo, tá ligado? O jogo. E... Eu sei que parece muito que o jogo foi feito tipo pra ser só um scan e ir embora, tá ligado? Mas, cara, não é scan, velho. Um scan bem feito desse jeito, você é louco, pô. Tem paus, aqui os miras, é muito mais bonitinho, mais divertido, pô. Tem animações, tá ligado? Tem tudo, pô. Esse jogo não foi feito em seis meses, não, pô. A pessoa tá pensando, tá ligado? Que, ah, o Paul World lançou e esse jogo, depois de ser meio, lançou. Cara, esse aqui é jogo que foi feito depois de... Três, quatro anos, pô. Isso aí, na certa, tava em desenvolvimento na época do Paul World, pô. Certeza, tá ligado? E alguma divergência, eu acho que contratação, alguém se demitiu, tá ligado? Aí, divergiu de coisa e, ah, eu vou pra outra empresa e foda-se vocês. E levou tudo que ele fez lá pra outra empresa, eu tenho certeza, cara. Não tem pra não, velho. Não tem pra não. O jogo, ele é muito isso, tá ligado? E fora outras coisas, tá ligado? Tem que ter aqui, ó. Essa temporada tem vários bichos, tá ligado? Esse aí é que eu levei e fui embora, tá ligado? Com eles. Aí tem esses caras velhosinho aqui, que eu levei, tá ligado? Por conta que esse caras velhosinho dá rapa pra fazer build em cima dele. Que era o besou do cavaleiro, eu não sei ali. É meio feio, mas... E ele tinha uma build de fazer ataque crítico. Coisa que o próprio jogo não tem. Pra tu ter ideia, ataque crítico foi nesse servidor, foi lançado. No caso, nesse passe de temporada. Foi lançado aqui, tá ligado? Porque se você chega aqui, tá ligado? Ele foi adicionado aqui, tá ligado? Porque aqui, ó, pode ver aqui, ó. Era esse aqui e esse aqui, que servia pra aumentar a taxa de ataque crítico. Dano crítico e ataque crítico. Esse aqui era... Não. Esse aqui era pra dano... Pra chance de crítico. E o outro, não sei quem era que era de dano crítico. Ou seja, não tinha dano crítico, ataque crítico. E agora, esse escaravelho que tá trazendo isso, tá ligado? E é muito interessante isso. Coisa que o Paul World não tem. Se o Paul World copiar isso aí, eu tô dizendo, tá ligado? Que tem alguém lá dentro que realmente trabalhou aqui. Que trabalhou no Mirai Bo. Se lançarem uns caras velhos desses, assim, dualzinho a esse sim, parecido. Já sei que é isso aí, meu. Vendendo crítico, tá ligado? Aí... Isso aqui é o servidor, cara. Tá vendo? Não tem mais nada que mostrar. Tá vazio. Meus dois já foram. Já vazaram todo mundo já. Mas, cara, sinceramente. Não é escano do jogo. Ele tinha tudo. Tudo, cara. Pra ir pra frente. Inclusive, eu quero mostrar uma foto. Que ela é bem triste, né? Mas que eu vou mostrar. Que é essa aqui, cara. Ah... No dia do servidor lançar, tá ligado? O servidor antes de fechar. Essa aqui era a cara dele, tá ligado? Faltando seis dias pra finalizar o servidor. Era... Essa aqui era a cara dele. Tinha um evento já engatilhado depois de treze dias, cara. Seis dias, tá ligado? Faltando pro evento, eles engatilharam outro, cara. Que era o Golden Havas. Com certeza, baseado nesse Natal, né? Na gente aí. Porque tu tá ligado que lá fora, né? O pessoal comemora esse... Dia de adoção de graça. Essas coisas, né? E... Meu Deus do céu, cara. Infelizmente, eles arrancaram isso aqui. Como vocês podem ver. E não tem, tá ligado? Mas não. Infelizmente, fecharam tudo, tá ligado? E por isso que eu gostaria... Eu deixaria esse vídeo. Que é um dossiê. E eu gostaria de colocar muito mais arquivos. Mais informações aqui. Mas só queria deixar claro o meu ponto de vista. Sobre a Diancub. Se ele lançar entre os jogos, eu ainda vou jogar. Mas que eu fico triste. Por eles estarem fechando as portas desse jeito. E sem esclarecimentos nenhum, tá ligado? Essa é a minha mágoa com eles. Eles não querem esclarecer exatamente o que aconteceu, tá ligado? E infelizmente, isso aí é uma bola fora. Eu jogaria, mas eu vou pensar muito, muito, muito mesmo em botar dinheiro novamente. Em jogos da Diancub. Mas eu não me arrependo de ter colocado nenhum centavos. Porque joguei o jogo, me diverti todos os meses aí. Esses dois meses, três meses. Me diverti pra caralho, tá ligado? Coisas que eu sempre quis. Inclusive um sistema de comércio, tá ligado? É muito foda, tá ligado? Eu sempre quis esse sistema de comércio. Eu briguei com o Thais, que é um admin do servidor lá. Dizendo, cara, a gente precisa de alguma coisa pra gente começar a vender esses bichos. Pra começar a ver com bicho. E, nossa, era fabuloso, cara. Esses caras, esses caras tão de meme aqui, né? Trazendo umas coisas nada a ver aqui. 10 mil diamantes, uma merda dessa. Essas caras tão de meme. E é fabuloso isso aqui. Porque isso aqui mexe com o mercado. Faz o novatozinho, tá ligado? Chegar aqui e farmar os pontos dele pra comprar o bicho dele, hein? Tá ligado? Esses preços tão surreais. Mas com certeza o mercado, ele iria se estabilizar. Normalmente o preço é por volta dos mil, setecentos, seiscentos. Porque os caras tão de canaliz. Existe o item do jogo aqui, ó. Que era esse aqui, ó. Essa geladeira aqui é 550, tá ligado? Esse cara quer ganhar dinheiro muito, tá ligado? Aí, não, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Aí, bota os bichos, cara. Isso aqui é a geladeira normal. Que serviria, tipo, se a gente jogasse naquele servidor lá, tá ligado? De eventos. A gente poderia pegar essa geladeira pra trazer pro mundo normal. Aí, do mundo normal, a gente teria que pegar essa aqui pra vender lá. Diretamente. Beleza? Eu gostaria de esclarecer vários pontos. Mas, infelizmente, esse vídeo já está grande demais. E eu gostaria de deixar essas dois reais de contribuição para o Mirai World. Mirai bugou o World. Se bem que não tem World, né? E dizer que foi um ótimo jogo. Infelizmente, não sabemos exatamente o motivo específico que fez fechar as portas. Só o tempo dirá, né? Se foi para o World, eu desejo que o World também tome uma jabiraca. Pela inveja, né? Porque todos nós sabemos que o World copiou o Pokémon. A gente pode dizer que não. Mas, cara... É um sucessão espiritual, tá ligado? A gente sabe que é uma cópia. Porque a gente vê o jogo, a gente vê elementos do Digimon, Monster Rancher, entre outros. Inclusive, alguns que não são tão monstros, assídeos, fãs de que nem eu, né? De Poké Monsters. Que eu gosto de todo tipo de jogo. Tem-tem. Que tem uma... Há uma pó própria, tá ligado? Se você vê um monstro do Tem-tem, vê um de Pokémon, vê um de Digimon, você sabe. É Tem-tem isso aqui. Você sabe, tá ligado? E do Tem-tem. Tinha muita coisa do Tem-tem, tá ligado? Tem muita coisa do Tem-tem. Inclusive, aqui tem muita coisa do Tem-tem também, tá ligado? Só que ninguém sabe o que foi que fechou as portas, velho. O que que fechou as portas. Mas que o jogo tava indo pra frente. Tinha um futuro promissor. E eu tava adorando pra caralho, eu tava, velho. E se for o Pao World, eu descobri que foi ele que fechou as portas. Eu juro a vocês que vai ser a última vez que eu vou jogar Pao World. Só pra... Eu não vou perder meu tempo, tá ligado? Com um jogo que acha que... Que simplesmente criou um gênero. E também vai ficar também processando os outros, tá ligado? Eu não vou incentivar isso. Não vou fazer a mesma coisa que aconteceu com Pokémon. Porque antigamente eu era nintendista. Borro pra caralho. E ficava defendendo essas práticas. Hoje em dia tá aí Pokémon aí. Com a prática desgraçada. Com cada jogo mais infantil e problemático que o outro. O bom é que a gente precisa ter tipo desses jogos, certo? Com jogos com armas, com diferenças, com Battle Royale. É isso que a gente quer, cara. Inclusive o Cubeverse tá vindo aí. Não sei se eu vou jogar de verdade. Porque o jogo nem tá lançado. E infelizmente o jogo ele tá com essas problemáticas aí. Mas eu não vou focar nisso agora não. Viu galera? E obrigado por tudo. E felizmente fechou, né? Fechou. Não tem o que fazer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri